Fala, massa atleticana! Bem-vindos aqui ao Jogo Rápido do Bica Galo. Eu sou o João Paulo e vou trazer para vocês hoje as notícias do Galo do dia de hoje. Primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para você não perder notícia nenhuma do nosso Galão da Massa, não é mesmo? Puxa a vinheta! Jornalismo, conteúdo exclusivo e, claro, com credibilidade. Aqui você é sempre bem informado. Seja bem-vindo ao canal Bica Galo. Bica Galo! Bica de tudo! Diego Tardelli, tatatata, treinou com bola e com a equipe toda hoje, treinou normalmente e aí cresce a expectativa sobre a volta dele, não é mesmo? E já que o próximo jogo do Galo é apenas daqui a 8 dias, especula-se muito que ele já vai estar à disposição do técnico Sampaoli para a próxima partida do Galo. E aí, torcedor, você acha que Tardelli pode ser a solução para um time do Galo que está carregando muita desconfiança por parte da torcida? Você acha que Tardelli, com toda a idolatria, com todo o peso que ele carrega com a camisa do Galo pode ser a solução? Ou você acha que, infelizmente, já passou a fase dele e que não vai ter como ele ser a solução para os problemas do Galo? Sampaoli falou sobre qual a briga do Galo nesse ano. Se é G4, se é título, e o técnico disse o seguinte, o Galo não tem constância nas duas áreas, ataque e defesa. Ao mesmo tempo que é muito difícil o Galo concretizar as chances no ataque, o Galo toma gols, as chances são concretizadas contra o Galo de forma muito fácil. O que levou o técnico a dizer o seguinte, o Galo tem que seguir melhorando. O Galo tem um grupo muito jovem que, às vezes, sente muito a questão psicológica e tem que, a cada partida, conseguir melhorar para saber se vai ter, sim, possibilidade de brigar pelo título ou não. Se não conseguir melhorar, a briga realmente não tem como ser o título. Foram as palavras do nosso técnico Sampaoli. E aí, você concorda? Você acha que, se melhorar, ainda dá sim para brigar pelo título, como disse o nosso técnico? Ou você acha que, infelizmente, após a derrota de quarta-feira, desandou e não tem como mais sonhar com o título brasileiro? O Galo já não é mais o melhor ataque do campeonato brasileiro. Isso mesmo, o São Paulo, do Fernando Diniz, após vencer o próprio Galo, passou. E agora, o melhor ataque da competição, como se não bastasse isso, é também a melhor defesa da competição. O que mostra a justiça, né, do São Paulo ser hoje o líder do campeonato. Já o Galo, por outro lado, além de ter perdido esse posto de melhor ataque, é, entre os dez primeiros colocados, a pior defesa. O que mostra aí, o próprio Sampaoli falou na entrevista, a inconstância do time do Galo. O time do Galo tem que criar muito para conseguir marcar. E, ao mesmo tempo, é muito fácil de fazer gol no Galo. É simplesmente chegar e fazer o gol. E a gente já vem falando disso há um tempo, né? Então, infelizmente, o Galo hoje perde essa marca de melhor ataque da competição. Mas, face justiça ao que o time vem apresentando, não é mesmo? É isso, Márcio. Esse foi o jogo rápido de hoje. Espero que tenham gostado aí das notícias do dia. Está todo mundo meio triste, meio tenso ainda com a derrota de quarta-feira. Mas, aqui é Galo, todo mundo atleticando, ninguém abandona nunca. E todo mundo tem que ficar sempre ligado nas notícias do Galo. Por isso, deixe seu like, se inscreva aqui no Bica Galo e ative o sininho das notificações para você não perder nada, demorou? É isso, um abraço massa! Jornalismo, conteúdo exclusivo e, claro, com credibilidade. Aqui, você é sempre bem informado. Seja bem-vindo ao canal Bica Galo. Bica Galo, bica de fundo! Bica Galo! Bica Galo! Bica Galo! Bica Galo! Bica Galo! Bica Galo!